Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo e hoje, né, nós tivemos ontem, né, nós tivemos aí a demo liberada do Final Fantasy VII Rebirth Se, assim, arrisco a dizer que talvez seja um dos maiores títulos aí que muita gente tá esperando no ano de 2024 Eu acho que ele até ganhou prêmios, né, de jogos mais esperados aí, né, entre os jogos mais esperados E eu joguei um pouquinho aqui, eu quero comentar um pouco sobre essa demonstração E algumas críticas que as pessoas estão fazendo sobre um ponto ali específico do jogo, né, que realmente tende a chamar um pouco a atenção Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aqui no canal Clica aqui na descrição pra você participar e concorrer a um Playstation 5 e vem comigo pro vídeo Essa demo aqui do Rebirth, né, ela se passa em um momento do Final Fantasy VII Onde a gente meio que revive ali as memórias, né, do Cloud, mais ou menos, né E o Sephiroth, onde ele descobre sobre a Gênova e tal, né, e aí ele causa um negócio lá na vila E tem até aquelas cenas icônicas lá de Final Fantasy que tem ele ali olhando e desaparecendo meio ao fogo E isso daqui é muito legal, eu gosto muito dessa cena Inclusive, essas partes com o Sephiroth me lembra muito o filme, né, o Advanced Children Que na época que eu assisti esse filme de Final Fantasy ficar falando, será que um dia vamos ter gráficos assim igual o filme? E temos, né, hoje em dia, é bem legal Essa demo, ela se passa nesse momento, nesse trecho, né, onde tá o Cloud, a Tifa e o Sephiroth E eles vão, né, subir ali, né, tem a cidade e eles vão subir ali pro reator pra resolver o problema lá e tal E aí o Sephiroth descobre um pouco, né, na base da mansão ali sobre o seu passado e tal É uma cena, é um trecho aí que existe clássico na versão, né, original de Final Fantasy VII Esse aqui é um dos trechos que eu gosto pra caramba, então eu gostei bastante da demo, né Tem umas novidadezinhas ou outra ali na questão do combate Mas o combate, ele funciona quase que da mesma forma em relação, né, ao Final Fantasy Part 1 Onde a gente tem ali, né, um combate que você utiliza de ataques Mas você também abre o menu, né, meio assim, que um combate não 100% ativo Você abre o menu, seleciona magias e tal, você precisa encher a barrinha, né, pra você poder soltar as magias Enfim, eu espero não tá falando nenhuma coisa errada Porque eu joguei no lançamento, parte 1, né, então tem coisinhas aí que eu não lembro Eu tenho que rejogar ele pra relembrar 100% as diferenças desse combate pro primeiro da parte 1 Porque pra mim, essa parte 2 levou uma eternidade pra sair, cara Parece que faz muito tempo, na verdade foi, né, ela saiu em 2020 Então, 4 anos aí depois, né, então dá pra esquecer muita coisa Mas o combate, pelo que eu me lembro, ele é basicamente a mesma coisa, sem muita alteração expressiva Acho que, assim, a coisa principal ali que eu me lembro, né, que adicionaram Foi o fato de você ter, tipo, um negócio meio Chrono Trigger, né Você tem uns especiais que você faz em conjunto, no caso ali na demo a gente fez esse especial junto com o Sephiroth no momento ali Então acho que é a principal diferença aí, mas o combate basicamente continua o mesmo ali do parte 1 O que não tem muita necessidade de mudar, assim, nada absurdo, né Porque é uma sequência, uma continuação, tá, mas o combate funciona bem, eu acho ele divertido O combate do Final Fantasy 7, né, tava até rolando uma discussão entre o 16 vs o 7 em relação ao combate Né, o 16 é mais ali polido, mas o 7 eu acho muito bacaninho o estilo do combate Ele me diverte, é um combate legalzinho de fazer, né E a demo basicamente era isso, né, esse trecho a gente enfrenta um boss ali no meio do caminho, né Junto com o Sephiroth, que é quando justamente a gente utiliza essa habilidade especial A gente precisa interromper o inimigo no momento ali E ficou legal, bem bacanudo ali, os combates, etc, né Mas vamos falar aqui dos problemas que algumas pessoas estão relatando dessa demo, né Alguns problemas que eu particularmente não notei E outros que sim, realmente é algo mais problemático aí Que a galera tá batendo mais na internet E eu espero que até o lançamento do jogo esses problemas aí sejam melhorados, né Um problema que eu ouvi muita gente reclamar e que eu particularmente não senti isso É a movimentação, parece que a movimentação do Claudio tá esquisita Parece que a movimentação pra você escalar e subir escadas está estranha E assim, eu joguei o jogo, depois de ouvir essas reclamações O que era talvez pra eu me sentir bem influenciado e perceber isso Só que eu joguei e eu sinceramente não percebi esses problemas de movimentação Eu não achei esquisito, não achei estranho nem nada Então assim, eu até falei, pô, deixa eu observar o subindo aqui Tem um momento lá que eu subi a escadinha, deixa eu observar pra ver Eu observei e eu não senti nada demais, cara Pra mim tava normal a movimentação e a movimentação no combate Principalmente bem normal ali dentro do padrão Nada de estranhamento pelo menos, né Durante o tempo todo ali que eu joguei Tentando observar esses problemas Eu não senti que nada disso me incomode Outra coisa que eu vi é a lentidão em alguns momentos E isso eu acho que faz parte, né É um trecho que é uma memória ali, né Tá relembrando algumas coisas que aconteceram E assim, tem momentos, né Que é lá pro final da demo Que o Cloud tá andando E nossa, é um caminho meio longo E ele, tipo, tá meio que ferido Então ele fica andando lento Eu odeio momentos assim em jogos, cara E aí tem uma cena que tem tipo um quick time event Apertando R2 que demora pra caramba também Até você chegar no Safe Road ali E tipo, tudo bem se estivesse rolando um diálogo Rola um diálogo no começo Mas depois você fica meio que se arrastando E o Safe Road parado assim Olhando Eu achei meio esquisito isso, né Poderia ter sido mais rápido então esse momento, né E um outro ponto aqui Que eu vi a galera reclamar um tanto, né Foi na questão da exploração do game Que é algo que eu reclamei muito no Final Fantasy XVI, né Que o XVI, eu acho a exploração dele meio cansada É ruim, é ruim Eu acho ruim a exploração do XVI E aqui eu vi uma galera reclamar da exploração também Desse trecho específico no VII Porque aqui, basicamente, você não encontra muita coisa Você não tem ramificações Nada muito assim que chame a atenção Durante a exploração e tal, né Só que Eu entendo esse ponto É uma preocupação Porque A exploração do XVI pra mim deixou um pouco a desejar Só que Aqui é um momento de memórias, né Novamente É um momento que eles estão relembrando ali O passado do Safe Road Tanto que o jogo, às vezes, a demo transita, né No presente Mostrando eles numa sala Contando a história E depois eles voltam ali pra história É uma interação meio que direta E Não faria muito sentido você ter uma exploração aberta nesse momento Até porque Não faz sentido você encontrar itens ali Tudo bem que você encontra matérias Só que essas matérias eu acredito que seja pra Pra própria Pro próprio trecho Pra própria demo Porque não faz sentido o Cloud Encontrar um item Na memória Que ele vai levar pro presente Tipo Não faria o menor sentido isso, né Até porque, né Na história tem até uma coisa em relação ao Cloud Eu sei que o jogo é velho Mas enfim Não vou falar muito não Então Não faria sentido você explorar esses trechos Em aberto E você encontrar Muitos itens Muitas coisas Pra você levar pra gameplay, né Porque Simplesmente Ele tá relembrando ali Não teria como ele trazer Mas sim Eu entendo que é uma preocupação Porque no 16 teve esse probleminha Eu espero que a exploração do jogo Teja interessante, né Só que esse trecho É um trecho que não dá pra gente Analisar O lançamento do jogo Porque é um trecho muito específico É uma situação meio específica ali Pra gente conseguir analisar Mas Vamos falar do principal problema Aqui que a galera tá reclamando Que é o modo desempenho do jogo É Eu joguei o jogo no modo qualidade Só depois no final que eu fui perceber E a galera tá reclamando muito Da textura no modo desempenho No modo qualidade Teve um trecho ou outro Que eu notei É Texturas Meio estranhas também Eu notei Tem um trecho lá Que até que tá pegando fogo Lá na cidade E que o Cloud vai atravessar por baixo As madeiras Tá tudo atravessando parede Tava um negócio meio esquisito ali É E No modo desempenho A princípio tá pior Vou deixar rolando Umas imagens aí Pra vocês verem A textura tá muito feia E não é a primeira vez Que o Final Fantasy Peca nisso No Final Fantasy 7 Parte 1 Não sei se vocês vão lembrar As portas Tavam totalmente sem textura Só que a gente tava falando Final Fantasy 7 Parte 1 No Playstation 4 Já tava ali Pro fim da geração E Dava meio que Entre aspas Pra eu entender Só que agora A gente tá na versão De Playstation 5 Então mesmo Nesse modo No modo Desempenho Não era Pra tá nesse tipo De qualidade Gráfica Com essas texturas Borrões Muito bizarros É um negócio Que tá muito feio Mas ainda assim Isso aqui A gente não sabe Qual build do jogo é Se é a build Que tá próxima do final Porque eu vi Algumas pessoas comentarem Que isso aqui É uma build Que já foi dada Pra teste Já um tempo atrás Então a versão final Pode tá diferente daqui Mas né Vale o alerta aí Porque é meio estranho Eles liberarem uma demo Com esse problema Assim bem aparente Até porque a demo É gratuita Então é um marketing Pro jogo E você fazer um marketing Dessa forma Assim é algo Meio negativo Apesar que a gente For falar de Square E marketing negativo Ela é meio que Rainha nisso Ela cansa de fazer Uns marketing esquisitos Então pode ser Que possa ser Uma versão mais antiga Aí mesmo Mas eu acho Que foi um erro Por parte dela Se isso for de fato Na versão final Tá bom Mas querendo ou não Isso é um problema Que ela vai estar reclamando E assim Eu não sou um cara Que reclama de gráficos Aqui é muito difícil Ver eu reclamar de gráficos O gráfico do jogo X tá feio e tal Porque eu Justamente eu não ligo Os jogos meus favoritos Eles não são conhecidos Nem por ter gráficos bonitos Só que a gente Tá falando de um remake Uma das principais Características do remake É refazer gráficos O gráfico Tá refeito De um jogo velho Então eu acho Que onde a gente Tem que criticar Justamente E analisar gráficos É em remakes Porque esse é um Dos pontos mais altos Desse tipo de jogos Então nesse caso aqui Realmente é algo Que impacta Mais ainda Do que fosse Um outro jogo qualquer Porque é uma versão Refeita do jogo De um jogo Que já existe E é onde a gente Espera gráficos Muito bonitos Então Isso aqui de fato É uma crítica Muito válida Mais válida ainda Do que se fosse Um jogo novo Então Vamos ver se eles vão Melhorar isso aí Pro final Lá pro lançamento Vamos torcer Mas no geral Eu curti a demo A demo é bacana A gameplay Está bacaninha Eu acho que eu curti Mais ainda a demo Porque é um momento Do Final Fantasy 7 Que eu gosto bastante Esse flashback Que a gente tem Então no geral É uma demo bacaninha Mas espero que eles Arrume esses problemas Porque é um ponto Bem negativo Para o jogo Que é feito Para ter belos gráficos Mas basicamente Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima Tchau Tchau